Bom, então essa será uma aula sobre o capítulo 6 do livro do Nilson e Riedel, onde nós estaremos discutindo nessa primeira parte, nesse vídeo, a indutância e a capacitância. Nós não iremos discutir aqui a indutância mútua, isso ficará para um próximo vídeo. Então, começando esse vídeo, nós iremos resolver aqui o exemplo 6.1. Esse exemplo está resolvido no livro, nós iremos reproduzir aqui o que o livro está falando. E nesse exemplo, a gente tem uma fonte independente de corrente, mostrada aí no circuito da figura 6.2. A corrente fornecida por essa fonte de corrente é nula, para T menor que zero. E, a partir de T maior que zero, a gente tem um pulso cuja intensidade da corrente é 10T elevado a menos 5T amperes. O que o problema pede é fazer um gráfico dessa forma de corrente, determinar qual instante de tempo essa corrente é máxima, determinar a expressão da tensão nos terminais do indutor. O indutor, nesse caso, tem valor de 100 miliênres. Então, determinar a tensão em função do tempo, da corrente. Fazer um gráfico da forma de onda da tensão. Ele pergunta aqui também no item E, se a tensão e a corrente são máximas ao mesmo tempo, em qual instante de tempo a tensão muda de polaridade no indutor, e se, alguma vez nesse circuito, há variação instantânea da tensão no indutor. E, se houver, em que instante isso acontece? Então, nós iremos resolver agora esse problema para vocês. Então, gravando. Bom, aqui a gente tem um exercício, o indutor, a corrente contínua, e esse exercício é o seguinte, a gente tem uma fonte de corrente aqui, essa fonte de corrente gera uma corrente nula para T menor que zero. Então, se você for começar a fazer o gráfico da corrente em função do tempo, aqui a gente tem o eixo T, aqui a gente tem o índice T. Então, para T menor que zero, a corrente vai ser zero, conforme está falando o enunciado. Deixa eu pegar o giz azul aqui. É esse giz aqui. Então, para T menor que zero, a corrente aqui é zero. E aí ele fala que para T, ele quer o gráfico da forma de onda da corrente, a corrente é essa função aqui, então ele quer o gráfico dessa função, certo? Então, em princípio, fazer o gráfico de uma função parece uma coisa simples, né? Mas não é tão simples assim, né? Por quê? Porque vamos ver, né? Como é que a gente faz o gráfico dessa função aqui? Você vai ter que usar um pouquinho de cálculo para você fazer esse gráfico, tá? Porque, primeira coisa, você tem que notar que essa função aqui, para T maior que zero, ela é sempre positiva. Porque ela é o produto de três coisas que são positivas, certo? 10 é positivo, T é positivo, e e elevado a menos 5, T é positivo. Então, mais com mais com mais vai dar mais. Então, esse gráfico vai ser sempre positivo, tá? Agora, a gente quer saber se esse gráfico tem o máximo. Inclusive, no item B, ele vai perguntar para qual valor de T a gente vai ter o máximo da corrente, tá? Então, para você achar o máximo, você tem que derivar e igualar a zero, para você conseguir achar o máximo, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que o I de T é aquilo ali, né? Então, o I linha de T, ele vai ser, vou colocar aqui o I de T, né? I de T é 10T elevado a menos 5T, né? Eu quero calcular a derivada do I de T, né? Bom, então, se você vai derivar, se tem uma constante aqui, né? Essa constante aqui, ela vai passar para a frente da derivada. Então, a derivada do I de T vai ser 10 vezes a derivada de T vezes E elevado a menos 5T. Então, eu vou colocar assim, linha para você, tá? Isso aqui é a derivada... O que eu quero dizer com linha? Linha é a derivada disso em relação ao tempo. O tempo é a variável independente. Bom, então, como é que eu derivo isso aqui? Isso aqui, a gente vai derivar usando a regra do produto, né? Então, isso aqui vai ficar 10. Vou escrever aqui, ó, T linha. Estou forte, estou quebrando os gizos aqui, ó. Tá nervoso? É. Já tomei meu remédio para pressão hoje, tá? T linha. Ó, vou colocar essa T linha assim, tá? Então, isso aqui é a derivada de T em relação a T. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, então, E elevado a menos 5T. Mais a primeira, que é T, vezes a derivada da segunda, que é E elevado a menos 5T. Certo? Entenderam aqui a regra do produto? Ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada da segunda eu coloquei linha aqui. Então, vamos calcular isso aqui, ó. 10, né? T linha. DT, DT, vale 1, né? Então, isso aqui é 1. 1 vezes E elevado a menos 5T, da E elevado a menos 5T. Certo? Mais T vezes. Aqui a gente vai aplicar a regra da composta, da função composta, a regra da cadeia, tá? Então, isso daqui vai ser E elevado a menos 5T, vezes a derivada dessa coisa aqui, que dá menos 5. Todo mundo acompanhou aí? É, isso aqui eu chamei de Y, né? Então, isso daqui é Z igual a E elevado a Y. Então, DZ, DT, é DZ, DY, vezes a derivada direta. Eu fiz a derivada direta aqui, tá? Mas você pode chamar, você pode falar assim, ó, E elevado a menos 5T, é E elevado a Y. Isso aqui você chama de Z. Você quer calcular DZ, DT. DZ, DT. DZ, DZ, DY, DT, DT, certo? Bom, então o que é DZ, DT? DZ, DY. Derivada de E elevado a Y em relação a Y, é E elevado a Y. DZ, DZ, DT, Y, Y, ele é menos 5T. Então, DZ, DT é menos 5. Substituir o Y, que é menos 5T aqui, vai ficar E elevado a menos 5T, vezes menos 5. Foi o que eu coloquei aqui. Certo? Se alguém tiver problema com derivada, dá uma revisada aí em cálculo, tá? Que a gente vai precisar derivar. Não vai derivar coisa muito complicada, mas essas coisinhas podem aparecer, tá? Não, você fazer, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Esse E elevado a menos 5T, ele é fator comum aqui e aqui, né? A gente vai colocar ele em evidência. Então, isso aqui vai ficar 10E elevado a menos 5T. Esse dividido por E elevado a menos 5T vai dar 1, mais, na realidade vai ficar menos 5, né? Menos 5T aqui. Certo? Ok, pessoal? Então, chegamos aqui à derivada de DT, tá? O que a derivada de DT nos ajuda, né? Então, vocês copiaram aqui? Bom, vocês não copiaram, tá no vídeo, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque eu só tenho metade da louça, tá? Ok? Então, como é que eu acho o máximo da função, né? Máximo. Você tem que fazer o quê? O E de T igual a zero, tá? Então, você vai fazer assim, ó. E linha de T igual a zero. O T que satisfaz isso aqui, ele vai ser o máximo, tá? Da função. Então, o que você vai fazer aqui, ó. 10 elevado a menos 5T vezes 1 menos 5T, isso aqui dá zero. O produto de três coisas é zero. Significa que uma dessas coisas, ou duas dessas coisas, são zero, simultaneamente, né? Ou uma dessas coisas é zero, ou duas coisas são zero, simultaneamente. Então, vamos pensar, ó. 10 pode ser zero? Não pode, porque é constante. E elevado a menos 5T é uma exponencial decrescente, porém, nunca é zero. E elevado a menos 5T nunca é zero. Quando T tende para infinito, tende para zero, mas não é zero. Isso daqui é a única coisa que pode ser zero, tá? Então, isso aqui implica pra mim, né? Que 1 menos 5T é zero. Portanto, T que verifica isso é 1 quinto. O que significa isso? Essa função, ela tem o máximo em 0,2. Então, em 0,2 aqui, eu tenho o máximo, tá? Então, como é que é o comportamento dessa função? O comportamento disso aqui é vir até aqui e fazer o máximo aqui e depois cair, certo? Agora, veja bem, ó. A primeira derivada dá o máximo, né? A segunda derivada dá a concavidade, né? Certo? Então, se eu fizer I duas linhas, eu vou ter a concavidade, certo? Bom, então eu vou apagar isso aqui, tá? E vou fazer o I duas linhas de T aqui pra gente achar em que parte eu tenho mudança de concavidade. Se é que eu tenho mudança de concavidade? Mudança de concavidade é o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é o ponto que a derivada segunda se anula, tá? Então, a derivada primeira te dá o ponto de máximo ou de mínimo, a derivada segunda igual a zero vai te dar o ponto de inflexão, que é o ponto de mudança de concavidade. Isso daí vai te ajudar a fazer o gráfico, tá? Então, eu vou apagar aqui, né? Bom, agora eu quero I duas linhas, né? Como é que eu vou fazer I duas linhas? Bom, aqui eu tenho I linha, né? Vou fazer I duas linhas aqui. I duas linhas... Bom, primeiro, né? Vai ficar mais fácil calcular a segunda derivada se eu abrir o I linha, né? Se eu abrir o I linha de T... Professor, como é que eu sei que eu tenho que abrir? Olha, você pode fazer a derivada do produto, tá? Tem várias formas de fazer, né? Você pode pegar isso aqui e fazer a derivada do produto, ou pode distribuir. Mas se você distribuir, aqui vai aparecer T elevado a menos 5T, né? Aí você fala assim, bom, eu não escapei de derivar o produto. Então, qual que é a vantagem de abrir? A vantagem de abrir aqui é que I elevado a menos 5T vezes T, você já calculou a derivada, né? Então, você pode reutilizar essa derivada que você já calculou, tá? Então, a grande vantagem de abrir é essa daí que eu estou falando para vocês, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 10I elevado a menos 5T, isso aqui multiplicado por aqui, menos 50T, P elevado a menos 5T. Certo? Certo? Ok. Bom. Então, como é que eu calculo I duas linhas aqui? I duas linhas de T vai ser... Aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, né? A derivada de I elevado a menos 5T é I elevado a menos 5T vezes menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 50. Menos 50 E elevado a menos 5T. Menos 50. Então, vou escrever assim, ó, T elevado a menos 5T linha. Por que que eu vou escrever assim? Porque nessa derivada eu já calculei. Se você for esperto, você consegue aproveitar os cálculos que você já fez, né? O exercício é feito para isso, para faltar tempo seu, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? I duas linhas de T é menos 50 E elevado a menos 5T. Menos 50. E isso aqui eu já calculei. Eu já calculei e deu quanto? Deu... Deixa eu olhar aqui. Deu... E elevado a menos 5T. Tá aqui, né? Tá aqui. E elevado a menos 5T. Menos 5T. E elevado a menos 5T. Certo? Tá. Aí eu vou fazer as fontes aqui, né? E duas linhas de T. Vai ficar. Menos 50 E elevado a menos 5T. Menos 50 E elevado a menos 5T. Menos 100. E elevado a menos 5T. Menos 50 vezes menos 5. Preste atenção nos sinais, tá? Mais 250. Mais 250. Mais 250 E elevado a menos 5T. Certo? E aí eu vou... O que eu vou fazer aqui? O que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso pegar E elevado a menos 5T e fatorar. Porque ele é fator comum. Então, se eu fizer isso... Se eu fizer isso... Se eu fizer isso... Eu vou ter o seguinte... E duas linhas de T. E elevado a menos 5T. Menos 100, né? Mais 250T. Eu quero que E duas linhas seja igual a zero. Então, E duas linhas de T igual a zero. Isso aqui não é zero. Então, isso aqui tem que ser zero. Então, igualando isso aqui a zero, eu vou ter... Menos 100 mais 250T igual a zero. Resolvendo isso aí, eu vou ter que T é igual a 0,4. O que significa T igual a 0,4? T igual a 0,4... Como é a segunda derivada que eu estava lendo zero... Ele é o ponto de inflexão da função, tá? Então, esse ponto 0,4 aqui... É o ponto de inflexão da função. Ou seja, a função... Ela estava com concavidade para baixo até aqui, ó. Até aqui ela estava com concavidade para baixo. Aqui ela ficou uma reta, né? E aí a concavidade dela virou para cima. Certo? E o que acontece quando T tende para infinito nessa função aqui, ó? Nessa função aqui, quando T tende para o infinito, E elevado a menos infinito dá zero. O T, ele vai crescer menos do que a exponencial. Então, essa exponencial força esse cara, multiplicando, né? A virar zero também. Esse produto vira zero, tá? Se você duvida, aplica a L'Hôpital aqui, que você vai ver que dá zero, tá? Não, L'Hôpital não, porque não é fração, né? É, você pode escrever assim como T sobre E elevado a 5T, aí você pode aplicar L'Hôpital, tá? Aí virou fração, você aplica L'Hôpital dá zero, tá? Então, o limite disso aqui quando T tende para infinito é zero. Então, esse eixo aqui é uma síntota, tá? Ele vai ter D. Beleza. Isso aí só para construir o gráfico, tá? Certo? Aí você fala assim, bom, beleza, né? Isso aí só para construir o gráfico. Aí, o que ele pede na segunda? Em que instante de tempo a corrente é máxima? Então, no B, ele pergunta qual instante de tempo que a corrente é máxima. Ora, o instante de tempo que a corrente vai ser máxima é no zero, dois. Tá? No zero, dois. Olha, você tá trabalhando aí. Tá bagunçando. Tá atrapalhando aqui, ó. Tá aceso. Tá. Certo? Então, o B você já respondeu. Por quê? Porque você fez um gráfico bem feito. Então, você sabe que no zero, dois é máximo, tá? Deixa eu dar um pause aqui. Bom, vamos lá. Então, ó. Ele perguntou aqui no item B, né? Em que instante de tempo a corrente é máxima, né? Corrente é máxima, a gente já calculou aqui em T igual a zero, vórmula dois, tá? Então, fazendo um bom gráfico, a gente vai responder o B também, tá? Aí, no C, ele pergunta assim, ó. Determine a expressão da tensão dos terminais do indutor de 100 mN, né? Então, o nosso indutor aqui, aqui a gente tem uma fonte de corrente. Aqui a gente tem o indutor. Esse indutor vale 100 mN, certo? E ele quer o quê? Ele quer a tensão dos terminais do indutor, né? Então, você tem que lembrar da equação do indutor. Eu não consigo decorar essas coisas, né? Como é que eu faço? Eu falo, ó. O fluxo magnético é L vezes I. Aí eu faço o diferencial aqui, df igual a LDI. Divide o dutor T. Isso daqui é a tensão. Então, isso aqui é a tensão do indutor, VL, né? VL de T igual a LDI dt. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar essa fórmula aqui, tá? O que a gente tem? A gente tem a indutância. A indutância é 100 mN, tá? E a gente tem o D e DT. O D e DT a gente calculou pra fazer o gráfico, tá? Então, a gente vai usar esse resultado aqui que a gente já tem. Então, como é que vai ficar? VL de T é 100 vezes 10 a menos 3. Que é mili, né? Vezes. Esse negócio aqui, ó. 10 e elevado a menos 5T. 1 menos 5T. Então, fazendo as contas aqui, ó. 100 vezes 10 dá mil. Esse mil corta com esse 10 a menos 3. Certo? Então, esse cara aqui, com esse aqui, corta com esse. Então, do que, ó? E elevado a menos 5T com 1 menos 5T. Isso daqui é o meu V de T. Meu V de T, tá? Bom, aí ele pede, né? O gráfico desse V de T, tá? Bom, como é que a gente faz o gráfico desse negócio? É o seguinte. Esse cara aqui, ó. Ele vai ter uma raiz. Ele é o gráfico da derivada, na verdade. Essa daqui é a... É o gráfico da derivada multiplicado por 100 mil, né? Certo? Então, a gente precisa fazer o gráfico dessa função aqui, né? Como é que a gente faz o gráfico desse negócio? Vamos pra cá. Você não precisa repetir todas as contas que você fez pra você fazer o gráfico. Basta você observar a cara disso aqui. Você observa a cara disso aqui? Aliás, se você observar qualquer gráfico, você consegue fazer o gráfico da derivada só olhando no gráfico. Como é que faz isso, professor? Vou ensinar pra vocês, né? Pra você não errar isso na própria cálula também, né? Porque, de repente, você obtém um resultado absurdo e aí o gráfico não... O resultado que você bateu, você obteve no condício com o gráfico que você tem, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Primeiramente, você observa que isso aqui, ó. Tem uma inclinação positiva quando você começa aqui, né? Certo? Tem uma inclinação positiva. Essa inclinação, ela vai diminuindo. Aqui, a inclinação é zero. Então, esse ponto 0,2 é o ponto em que a derivada é zero, né? Ou seja, a derivada, ela começa no valor positivo e ela vai ter que ir a zero. Qual que é esse valor positivo aqui? Bom, esse valor positivo é só você substituir zero aqui, né? Porque esse ponto aqui, aqui é o eixo dos tempos, esse ponto aqui é o zero. Se você substituir zero aqui, ó, V0, V de zero vale quanto? V de zero vale I elevado a menos zero, elevado a zero dá 1, né? Fica 1 menos 5 vezes zero. Então, dá 1. Então, esse cara aqui vale 1, ó. Certo? É só você fazer o gráfico. Aqui, você sabe que vai ter um zero. Por quê? Porque aqui é o máximo dessa função. Então, a derivada é o máximo, certo? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um... Um... Um zero... Um máximo, né? Um mínimo, no caso, né? Vai ter um mínimo, né? Porque se você fez a segunda derivada, a segunda derivada deu zero aqui, ó. O que significa? Que você tem o mínimo da primeira derivada, né? Certo? Então, aqui, ó, nesse zero, quatro aqui, ó. Você tem um mínimo e depois esse negócio. Mas, quando vai para o infinito, né? Quando você faz o ttnn infinito, ó. Isso daqui é crescimento linear. Isso daqui é crescimento exponencial, mas é um crescimento exponencial que tende a zero, né? Uma exponencial negativa que tende a zero. Isso aqui multiplicado por um crescimento linear, então esse eixo começa uma assíntota, tá? Professor, eu não acompanhei todo o raciocínio. Bom, primeira coisa, né? Você tem que verificar os químicos. Então, esse aqui, esse aqui é o i de t, esse daqui é o v de t, que é ldi dt. Ou seja, é l vezes i linha de t. Você já calculou o i duas linhas. Você calculou o i duas linhas de t e fez ele igual a zero. Quanto que o i duas linhas de t é igual a zero? Quando t vale zero, vírgula quatro. Então, se o i duas linhas vale zero, o i duas linhas seria derivada desse cara aqui, que a gente não está colocando aqui, né? Se o i duas linhas é 0 e 0,4, significa que 0,4 é máximo ou mínimo. No caso, aqui vai ser o mínimo, né? Porque a função, ela está fazendo isso aqui e depois ela volta a crescer. Então, isso daqui vai ser um mínimo aqui. E depois essa função, quando o ttn tem um infinito, ela vai para zero. Então, esse aí é o gráfico da tensão. Então, veja bem, o que acontece aqui? A corrente, tem um comportamento interessante aqui que o livro discute. Aliás, esse aí foi um exemplo do livro. Qual que é esse comportamento? A corrente, ela vem aqui, ela sai do zero, mas ela não pula instantaneamente para o valor máximo. Ela começa no zero, vai de pouquinho em pouquinho aqui e chega no máximo aqui. Já a tensão, ela começa no zero, né? Só que aqui ela dá um salto, né? Ó, no instantizando, ela passa instantaneamente para 1. Certo? Ela passa instantaneamente para 1. Por quê? Porque a derivada disso aqui no ponto zero tem um coeficiente angular positivo. Então, com o indutor acontece esse tipo de coisa. A tensão tem variação instantânea, tá? E aí ele pergunta, né, esse daqui é o item C, aí o item D, ele pergunta se a tensão e a corrente, elas são máximas ao mesmo tempo. Não. A tensão e a corrente não é máxima ao mesmo tempo, porque quando a corrente é máxima, a tensão, ela é zero. Então, elas não são máximas ao mesmo tempo. E qual instante de tempo a tensão muda de polaridade? No instante de tempo, tem igual a 0,2, né? Porque, ó, antes de 0,2 a tensão era positiva, a partir de 0,2 a tensão é negativa, tá? E aí ele pergunta, por último, no G aqui, tá? Se alguma vez houve variação instantânea de tensão no indutor. Sim, no instante de tempo, zero. Já porque a tensão, ela passou aqui, ó, de zero para 1, né? Então, houve uma variação instantânea, tá? Bom, esse exercício, ele tá no capítulo... Depois eu vejo o capítulo certinho, eu mando pra vocês no grupo, tá? É um exercício do capítulo 6, se não me engano, tá? Tá resolvida, tá? Certo. Então, vamos pro próximo exercício, tá? Olha aqui. Bom, nesse próximo exemplo, né, o exemplo 6,2, né, o que ele faz é o seguinte, né? Ele não dá mais a corrente, ele dá a tensão, né? Então, ele diz o seguinte, o pulso de tensão aplicado é o indutor de 100 mRs, eu tô aplicando um pulso de tensão nesse indutor, pra T menor que zero é zero, né? E pra T maior que zero é dado por essa expressão V de T igual a 20T elevado a menos 10TV, né? Eu tenho que admitir que pra I menor que zero a corrente é zero, e ele pede pra gente fazer um gráfico da tensão em função do tempo, determinar a expressão da corrente do indutor em função do tempo, nesse caso eu vou ter que integrar a tensão, né? E fazer um gráfico da corrente em função do tempo, ok? Então, iremos resolver esse exemplo agora. Bom, antes de resolver o segundo exercício, tá? O segundo exercício, ele te dá a tensão em função do tempo, a tensão do indutor em função do tempo, e pede a corrente do indutor. Então, ele é um exercício que você vai usar integral pra você calcular, tá? Você vai usar integral pra você calcular a corrente. Tá? Então, como é que a gente vai resolver esse exercício? Bom, quando o exercício é assim, você tem que calcular a integral, você tem que lembrar o seguinte, ó. Primeira coisa, né? Você sabe que o seu... Vamos começar com isso, né? Você sabe que FI igual a L vezes I, Então, você vai ter que definir DT, L, D e DT. Então, você tem que V, DT, né? É L, D e DT. Ou seja, se eu te dou a corrente, eu consigo a tensão, certo? E se eu te der a tensão, que nem tá dando nesse próximo exercício? Nesse próximo exercício, ele te dá a tensão. Como é que você faz pra obter a corrente? Pra obter a corrente, você tem que calcular a integral. Mas que integral que você calcula? Tá? Vamos transformar isso aqui em integral, tá? Na prova, eu vou te dar a forma diferencial, eu vou te dar a forma integral, tá? Mas é importante você saber obter uma parte da outra. Então, por exemplo, se eu pegar o V de T aqui e multiplicar por DT, isso daqui é L, D, I, certo? Então, aqui eu vou dividir por L. Então, vai ficar assim, ó, V de T, DT. É 1 sobre L, né? Igual a D, I. E aí eu vou integrar isso aqui, essas duas partes aqui, de T igual a T0 até T. E aqui eu vou integrar de T0 até T, certo? Vou deixar só assim, de T0 até T, certo? Quando você faz esse tipo de coisa, pessoal, aqui você está integrando a T, T, e aqui está T também, tá? Então, a variável de integração não pode ser igual ao limite de integração. Então, no livro, você vê que ele vai colocar, não vai colocar T aqui dentro, ele vai colocar T, tá? Então, se você olhar no livro, isso aqui vai estar DT, isso aqui vai estar DT aqui, por quê? Porque a variável de integração não pode ser igual ao limite de integração, e a variável de integração é que ele mudou para T. Mas é a mesmíssima coisa, tá? Então, quando você... Então, você vai ver a fórmulação. 1 sobre L, integral de T0 até T, divide T, de T, de T, de T, de T, de T, de T. E aí, ó, essa integral de I, de I é I de T. Então, isso aqui vai ficar I de T menos I de T0. Passando esse I de T0 para cá, eu vou ter o seguinte, ó, uma fórmula que a gente vai usar. E por isso, eu vou colocar ela aqui no cantinho, ó, vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Eu vou colocar, eu vou ter que I de T, ele é I0 de I de T0, T0, inclusive, pode ser zero, tá? Em muitos problemas, o T0 vale zero, tá? Mais 1 sobre L, integral de V de T, de T. Integral de T0 até T. Então, é essa fórmula aqui que nós vamos usar para resolver a próxima questão, tá? Eu vou colocar a próxima questão na lousa aí, tá? Vou apagar aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Enfim, aqui, ele te dá a tensão em função do tempo, né? Ele vai pedir a corrente em função do tempo. Só que, o que ele vai querer? Antes, ele vai querer que você faça o gráfico da tensão em função do tempo, tá? Só que é o seguinte, esse gráfico, tá? Para você fazer esse gráfico aqui, você vai usar a mesma técnica que você usou antes, né? Quer dizer, você vai derivar, achar o ponto de máximo, achar o ponto de inflexão. A função é muito parecida, certo? Então, você pode repetir o argumento, né? Você pode falar, né? Você pode falar que V de T é maior que 0, né? V de T só vai ser 0 se T for 0, tá? Então, se você botar 0 aqui, aqui no T aqui vai ser 0, né? Mas para T maior que 0, isso é positivo, isso é positivo, isso daqui é positivo, então V de T é positivo. Você vai usar os mesmos argumentos de antes, né? E você vai calcular o V' de T. Se você calcular o V' de T, isso daqui vai ser 20 vezes T elevado a menos 10 T' Vou fazer rapidinho aqui, porque a gente já fez esse cálculo antes, tá? Então, isso daqui vai ser 20 T' E elevado a menos 10 T' mais T 10, é E, né? E elevado a menos 10 T' Certo? Então, isso aqui vai ficar 20 E elevado a menos 10 T mais T Aí isso aqui vai dar menos 10 E elevado a menos 10 T, né? Então, o que vai acontecer? V' de T vai ser igual a 0 quando o T for igual a 0,1, né? Quando T for 0,1, esse cara vai ser 0, né? Aí ele vai ter um ponto de inflexão que você vai calcular do mesmo jeito e tal aquela coisa toda que a gente já fez, né? Então, como é que vai ser o gráfico de V de T, né? Então, você tem o seu V de T aqui em 0,1 você vai ter um máximo Em T igual a 0,1 vai ser 0 Então, ele vai ser isso aqui, né? Esse aqui é o seu V de T, né? Qual que é o valor de V de T em 0,1? Agora, é só você substituir o 0,1 no lugar de T, aqui, ó Substitui o T valendo 0,1 aqui e faz as contas 20 vezes 0,1 vezes E elevado a menos 1 Você faz essa conta aqui Eu não vou fazer, tá? Mas o valor vai dar 0, 0,736 Esse aqui é o valor do máximo da tensão, tá? E quando o T tende para o infinito Quando o T tende para o infinito Esse cara aqui tende para 0 Esse cara tende para 0 Ele leva todo mundo para 0, tá? Porque ele é uma exponencial decrescente Então, quando você tem exponencial decrescente multiplicando alguma coisa E essa coisa cresce menos que exponencial Se você fizer o limite Quando o T tende para o infinito Esse negócio vai para 0, tá? Bom, então isso aí é o gráfico, né? Aí Bem que eu preparei aula Agora já é confuso Sem você preparar Aí ele pede Aí sim, né? Ele vai pedir para você Determine a expressão da corrente da corrente no indutor Tá? Tá? Deixa eu apagar a lousa Bom, é o seguinte Você quer calcular o I de T O I de T Ele é I zero de T Que é zero 1 sobre L 1 sobre L Integral de zero até T De V de T DT Tá? 1 sobre L Quanto que é a indutância? A indutância é 100 milièmes É 0,1 Integral de zero até T De V de T V de T É dado do problema É 20 Só que aqui eu não vou escrever T Eu vou escrever T Então é 20 TAL E elevado a menos 10 TAL V TAL Certo? Então a questão toda É calcular essa integral aqui Tá? Vamos continuar 1 dividido por 0,1 Eu vou colocar que é 10 Esse 20 Eu vou passar pra frente da integral Vai ficar 20 Então 20 Vezes Integral de zero até T TAL E elevado a menos 10 TAL D TAL Isso aqui é uma integral definida Tá? Qual que vai ser o resultado dessa integral definida? Vamos lá Ó 10 vezes 20 Vai dar 200 Essa integral definida aqui Eu vou explicar depois Por que que o resultado é esse Eu vou colocar o resultado Terminar isso aqui Tá? Aí depois eu explico Por que que o resultado é esse Essa integral definida aqui Ela vai te dar É Ela vai te dar 1 sobre 100 1 sobre 100 1 menos 10 T E elevado a menos 10 T E elevado a menos 10 T Pronto Isso aqui é o resultado dessa integral É isso aqui Isso aqui É o resultado disso aqui Certo? Beleza Como é que você chegou nesse resultado, professor? Já faço pra você Tá? O que que você vai fazer agora? 200 dividido por 100 Dá 2 2 vezes 1 menos 10 T E E Menos 10 T Menos E Menos 10 T Certo? Esse é seu I de T Acabou aqui O exercício Tá? Aí você fala assim Tá, professor Mas e aí? Como é que você calculou essa integral aqui? Tá, agora nós vamos fazer um exercício Que é calcular só essa integral E tem que dar esse resultado aqui Então, qual que é o resultado? Vou escrever aqui pra você Vou escrever aqui na lousa Aqui desse caso Não vai aparecer no vídeo Mas eu vou escrever aqui Então, eu vou escrever aqui O resultado é Integral de 0 a T De Tau E elevado a menos 10 T De Tau Isso daqui É 1 sobre 100 1 menos 10 T E E elevado a menos 10 T Menos E elevado a menos 10 T Tá? Esse é o resultado aqui Aí você pergunta Como é que eu chego nesse resultado? Bom, vamos fazer a conta Tá? Primeira coisa Integrar por partes, né? Então Integral Não vou usar tal Vou usar T Porque a integral é indefinida Então vai ficar T E elevado a menos 10 T DT Quero calcular essa integral indefinida Depois eu vou calcular definida Mas primeiro eu quero calcular indefinida Tá? Como é que eu calculo isso daqui? Ó Isso daqui é U Isso daqui é DV Então o U É T É T DV É T E elevado a menos 10 T DT Então O DU É DT E o V Não é T aqui É só isso aqui DV É T elevado a menos 10 T DT É isso que eu estava errando, né? Bom, o V vai ser a integral desse negócio Então vai ser E elevado a menos 10 T Sobre menos 10 Certo? Tá Aí é só você aplicar o UDV O V Então o V Então vai ficar T E elevado a menos 10 T Sobre menos 10 Menos integral De V Que é E elevado a menos 10 T Sobre menos 10 DU Que é DT Bom, esse Bom, beleza Eu não preciso mais isso aqui Porque eu já montei A integral Eu vou apagar aqui Para liberar espaço O que eu vou fazer agora? T E elevado a menos 10 T Sobre menos 10 Esse 10 Menos com menos vai dar mais Que vai ficar mais 1 sobre 10 Integral de E elevado a menos 10 10 E DT Porque esse menos 10 Eu já tirei ele para fora aqui O que eu vou fazer aqui? Passo menos Menos T E elevado a menos 10 T Sobre 10 Porque eu passei menos para cima Menos T embaixo Tem sim Não importa Agora eu vou integrar isso aqui Esse integral eu já fiz Vai dar menos 1 sobre 10 Vezes integral Vezes isso aqui Só que esse menos 1 sobre 10 Vai multiplicar esse 1 sobre 10 Aqui vai dar menos 1 sobre 100 Vai dar menos 1 sobre 100 E elevado a menos 10 T Pronto, acabou Resolvi a integral indefinida Resolvi a integral indefinida Certo? Dá isso aqui Se eu quiser florear Eu posso fazer o MMC Então isso aqui fica assim Menos 10 T E elevado a menos 10 10 T Sobre 100 Menos E elevado a menos 10 T Sobre 100 Posso passar o 1 sobre 100 Para frente Menos 1 sobre 100 Para frente Tá? Mas eu não vou fazer isso Vou parar por aqui Na verdade eu nem precisaria ter feito isso aqui Vai lá Isso aqui é frescura Tá? O que eu quero agora É calcular a integral definida Definida Tá? Então a integral Ela vai ser de 0 Até T De Tau E elevado a menos 10 Vou colocar duas linhas com ele E elevado a menos 10 Tau De Tau Tau Eu troquei o T por Tau Porque a variável de integração Não pode ser igual ao limite Então Integral de 0 a T Tau E elevado a menos 10 Tau De Tau Tá? Isso daqui é o que? É a integral indefinida Calculada nos limites Então vai ser o que? Menos T Menos T E elevado a menos 10 T Sobre 10 Menos 1 sobre 100 E elevado a menos 10 T Calculado onde? Calculado em 0 E T Quando você for calcular isso aqui em T Eu vou ter que apagar esse gráfico aqui Para aplicar do espaço Quando você for calcular isso aqui em T Vai dar exatamente esse resultado Então Teorema fundamental do cálculo Integral de F de T DQ De A até B F Fzão é a primitiva de F Tá? É a primitiva A primitiva é esse resultado aqui Integral indefinida Integral indefinida a gente chama de primitiva Tá? Então você vai calcular a primitiva em D Menos a primitiva em A Certo? Então se você substituir T aqui Vai dar exatamente a mesma coisa Se você substituir Aí você vai fazer menos Esse negócio aqui Calculado em 0 Então vai ficar o que? Vai ficar assim Vai ficar Vai ser igual Menos T E elevado a menos 10T Sobre 10 Menos 1 Sobre 100 E elevado a menos 10T Menos Abre parênteses Agora Eu vou calcular isso aqui em 0 Quando eu calcule em 0 Esse termo some E esse daqui vai ficar Menos 1 sobre 100 Por quê? Porque E elevado a 10 vezes 0 E elevado a 0 dá 1 Então vai ficar menos 1 sobre 100 Então Menos 1 sobre 100 aqui Certo? Então isso aqui dá menos T E eu vou escrever pra cadê E elevado a menos 10T Sobre 10 Menos 1 sobre 100 E elevado a menos 10T Mais 1 sobre 100 Agora se eu quiser eu dou uma floreada Que é o fatoral 1 sobre 100 Tá? Essa aqui vai ficar só 1 sobre 100 Menos 10T E elevado a menos 10T Tá? Porque se eu dividir isso aqui Por isso vai dar 10 aqui Certo? Menos E elevado a menos 10T Mais 1 Que é exatamente o resultado Que eu tenho aqui 1 sobre 100 Menos 10T Menos 10T Menos 10T Mais 1 Agora ficou melhor Ficou melhor Ficou melhor Essa gravação que eu vou colocar Tá? Pra vocês olharem Entenderam aí? Então Eu acabei de Mostrar pra vocês O resultado que eu usei lá Tá? Então se você tem dificuldade em cálculo Você pode rever o vídeo Quantas vezes você quiser E tentar refazer depois Que você vai conseguir Tá? É só uma questão de treino Vocês estão destreinados É só treinar que fica bom Tá? Ok, pessoal? Deixa eu ver Quanto tempo de aula eu já gastei aqui Bom, pessoal Vocês sabem, né? Que a potência Potência É o produto da tensão Pela corrente, né? Certo? E vocês sabem também Que a corrente do indutor Aliás, que a tensão do indutor, né? É L vezes DI Vezes DT Não é isso? Então você vai multiplicar isso aqui Por I de T Então a potência do indutor É dada por essa expressão aí, né? Certo? Ou seja, né? Isso aqui é L I de T DI De T DT Então isso aqui é a potência Do indutor E se você quiser A energia do indutor Como é que é a energia do indutor? A energia Você sabe que a potência Primeiro, né? A potência é a derivada da energia Em relação ao tempo, né? Potência é a quantidade de energia Que você pode fornecer Num instante de tempo É isso? Se você passar o DT pra cá Você tem que P de T DT É o seu Diferencial de De energia Então se você integrar Então se você integrar isso aqui De T igual a zero A Tt, né? Você faz, por exemplo Fizemos a integral aqui De T zero A Tt De P de Tau E Tau De Tau Isso aqui é a integral De T zero A Tt De T w Onde W é energia, né? Então nós vamos supor Então nós vamos supor Que T zero Vale zero, né? T zero Vale zero Então você vai ter que A integral De P De Tau De Tau De Tau De zero Até T Isso daqui vai te dar O seu W de T É energia Bom, aí você tem O negócio que é o seguinte Esse P de T aqui No caso do indutor Ele pode ser escrito Dessa forma aqui, né? Isso aqui eu só estou Deduzindo a equação A gente não vai Mexer com a integral, tá? Eu vou te dar a fórmula Você só vai aplicar a fórmula Aqui é a dedução da fórmula Porque eu não falei isso Em aula Eu estou deduzindo aqui, tá? Então, o seu P de Tau P de Tau É só se você trocar T por Tau aqui, né? Vai ser o quê? Vai ser L I de Tau DI de Tau D Tau D Tau aqui Zero até T Isso aqui vai dar o seu W de T O que acontece aqui, né? Vamos escrever isso aqui Primeira coisa D Tau vai cancelar aqui, né? Certo? Então, isso aqui O L vai passar para a frente Da integral Vai ficar L integral de zero até T Só que eu não vou escrever I de T Eu vou escrever só I, tá? Vai ficar I aqui DI aqui É igual a W de T Integral de I de I É I ao quadrado sobre 2, né? Então vai ficar L I ao quadrado sobre 2 É o W de T, né? O I no caso é o I de T Então W de T é L I de T ao quadrado sobre 2 Essa fórmula aqui a gente já viu, né? Quando a gente viu a questão da carga do circuito LC, né? O circuito LC, a energia do indutor é dada por isso daqui E a gente vai ver depois que a energia do capacitor Que o W de T para o capacitor Ele é Cv ao quadrado sobre 2, né? Cv ao quadrado sobre 2 Então a gente viu essas duas fórmulas aqui Mas eu não deduzi elas Depois eu vou deduzir a fórmula para o capacitor Mas primeiro a gente vai trabalhar Com essa fórmula aqui para o indutor E eu quero falar algumas coisas interessantes Sobre essa fórmula aqui, tá? O autor do livro Ele pede para você pegar O exemplo O exemplo 6.1, né? E fazer os gráficos de I de T, V de T P de T e W de T E alinhar esses gráficos aqui Para você interpretar fisicamente O que está acontecendo no circuito Tá? Tá, então eu vou Dar uma pausa aqui Apagar isso aqui, tá? E aí eu vou fazer o que ele está pedindo aqui, tá? No exemplo 6.3, né? A gente, ele pede aqui, né? Para você fazer um gráfico de I, V, P e W Em função do T Por exemplo, o 6.1 Bom, os gráficos de I e V Eles já foram feitos, né? Quando a gente resolveu o exemplo 1.1 Nós iremos então fazer os gráficos de P e V E alinhar os gráficos na vertical Para permitir uma fácil avaliação No componente de cada variável E poder interpretar corretamente O que cada variável está dizendo Para a gente, tá? Ele pergunta também Em qual intervalo de tempo A energia está sendo armazenada, né? Em qual intervalo de tempo A energia está sendo extraída E qual a máxima energia Armazenada no indutor Então nós vamos analisar Essas questões agora Vamos lá O primeiro exercício que a gente resolveu Na aula de hoje Foi um exercício, né? Que ele te deu O I de T, né? O I de T Em função de T Ele te deu a fórmula, né? Ele pediu o gráfico Aí a gente fez o gráfico A gente viu uma coisa assim, né? A gente viu que o gráfico era isso aqui, ó Certinho o máximo aqui, né? Em 0,2 Aqui era 736, né? Só que se eu fizer assim Não vai caber Tem que fazer o gráfico menor Tem que ser menor Para caber tudo aqui, ó O primeiro gráfico que a gente fez Era um gráfico assim Aqui a concavidade é assim Aí tem flexão aqui E aqui desce, né? Aqui é 736 Aqui é 0,2 Aí esse 0,2 eu vou estender, tá? Então eu quero que os gráficos fiquem alinhados aqui Para a gente dar uma interpretação Para isso daqui Então esse gráfico aqui É o gráfico de I e de T Em miliampéres, tá? Igual circuito, professor O circuito é o primeiro circuito que a gente analisou A fonte de corrente aqui Com o indutor aqui, né? Certo? Aí Você sabe que V Indutor V de T É L, D e DT Aí o que a gente fez? A gente fez a derivada desse gráfico aqui Quando você fez a derivada desse gráfico aqui Você encontrou o gráfico da tensão Aí o gráfico da tensão A gente viu que ele começa no 1 aqui Ele desce para 0 aqui Depois ele faz isso aqui Depois ele vai para Quando o T tem de preferido Ele vai para 0 Bom, esse daqui é o gráfico de V de T V de T Aí você vai falar assim Bom, eu tenho esses dois gráficos aqui, né? Qual vai ser o gráfico da potência? O gráfico da potência vai ser o produto dos dois aqui Tá? O gráfico da potência aqui, ó Vai ser o produto dos dois Como é que é isso? Se aqui é positivo Aqui é positivo O gráfico vai ser positivo, né? Como aqui é 0, aqui é 1 O produto dos dois vai dar 0 Certo? Então o gráfico vai começar no 0 aqui Ele vai até o máximo aqui E depois esse negócio aqui vai para 0 Então esse ponto aqui No gráfico da potência aqui Do P de T Também vai ser 0 Tá? Então o gráfico vai fazer isso aqui, ó Certo? Bom, e aí? E aí que Esse gráfico aqui Ele é positivo até infinito Mas esse daqui é negativo até infinito Então positivo com negativo Vai dar negativo Então o gráfico da potência Ele vai fazer isso aqui, ó Certo? Tá Então esse daqui é o gráfico de P de T E o gráfico da energia? A energia, ela é integral da potência, né? Certo? Então o que que acontece? No gráfico da energia Você começa com uma área aqui Que ela é uma área positiva, né? Você começa aumentando a área, certo? Essa área aqui, a integral disso aqui é positivo Certo? É uma área com sinal positivo Essa integral aqui, certo? Então a sua energia, ela vai começar Ela vai crescer até um certo ponto aqui Aí chega nesse ponto aqui Você não tem mais energia sendo indexa Você vai começar a consumir energia Porque quando a potência é positiva Você tá fornecendo energia Quando a potência é negativa Você tá consumindo energia Então a partir daqui pra frente Você vai consumir energia Por quê? Porque aqui é negativo A integral aqui é negativa Por que que é integral? A integral é a área do gráfico Mas é a área do gráfico com o sinal Então se aqui, a energia é positiva Aqui a energia, ela é o quê? Negativa Então se somando uma coisa negativa A uma coisa positiva, né? Com um ângulo, né? Isso aqui vai tender a zero, certo? Quando t tende o infinito Então aqui você vai ter o gráfico do W de T Tá? Então essa é a interpretação Que o autor lhe dá Pra esses três gráficos aqui, tá? Se você achou essa explicação confusa Você pode ler o livro, tá? Mas você vai lendo o livro E ele vai falar a mesma coisa Que eu tô falando aqui, tá? Bom, então É isso, né? Já fui metade da aula Agora a gente vai falar De potência e energia no capacitor, tá? Vocês querem um intervalo aqui? Finalmente no exemplo 6.4 É o último exemplo Que nós iremos analisar, né? Esse exemplo Ele dá um pulso de tensão No capacitor, né? Um capacitor de 0,5 microfarads, né? E esse pulso Ele varia com o tempo, né? Então pra T menor que zero Ele vale zero Pra T entre zero e um segundo Ele vale 4T E pra T maior que um segundo Ele é uma exponencial decrescente, né? Dada por 4E elevado a menos T Menos 1V, né? Então ele quer as expressões Pra corrente, potência e energia No capacitor Os gráficos de tensão Corrente, potência e energia Em função do tempo, né? Alinhando esses gráficos Na vertical Pra gente poder ter Uma melhor interpretação Desses gráficos, né? Especificar o intervalo de tempo Em que a energia está sendo armazenada No capacitor E o intervalo de tempo Em que a energia está sendo fornecida Pelo capacitor Tá? Então vamos analisar agora Essas questões Bom, pessoal, então Vamos lá, né? Essa questão aqui Ele está falando o seguinte, né? Que Você Tem um pulso de tensão Então o nosso capacitor Ele está ligado A uma ponte de tensão Que ela vai dar um pulso Esse pulso Ele é Como é que ele é, né? Vamos lá Ele é a seguinte forma Pra 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 Então Olha Ele tá saindo no vídeo, hein? Professor Tá? Um T Igual a 1 Ele vai ser 4T Ou 4E Ele vai ser 4E Os valores vão ser iguais Eu vou mostrar aqui pra você, tá? Os valores vão ser iguais Então, por exemplo Quando T Menor que Zero Ele vale Zero, né? Quando T Vale Zero, né? 4 vezes T dá zero E aqui vai dar zero também Então os valores são iguais Por isso que ele colocou Menor ou igual aqui E menor ou igual aqui Aí quando T vale 1 Quando T vale 1 Ele vai valer 4 Como isso daqui é uma função linear Então ele vai ter uma Vai ser uma reta Aqui vai ser 4 Aqui vai ser 1 Certo? E aqui é o seguinte, né? Quando você coloca T igual a 1 Vai ficar 1 menos 1 Vai dar zero Então vai ficar I elevado a zero Que dá 1 Vezes 4 Dá 4 E a partir do T T valendo 2 Vai ficar 4 Vezes E elevado a menos 1 T igual a 3 Vai ficar E elevado a Menos 2 Né? Então vai ser uma exponencial Decrescente Aqui assim Certo? Então isso daqui É o seu B de T Aí você tem que lembrar o que? Você vai Ele vai querer Ele vai querer a expressão Para corrente, potência e energia Né? Então você tem a expressão Para tensão E você quer a expressão Para corrente Aí Pegue a expressão Para tensão e para corrente Você multiplica as duas Você vai ter a expressão Para potência Aí você Você Para energia Para energia é fácil, né? Porque energia potencial capacitiva A gente vai ver Que é Que energia potencial capacitiva W, né? É meio De C V ao quadrado Tá? A gente vai deduzir isso aqui Para o indutor Né? Energia potencial Indutiva Ela é meio De Li ao quadrado Né? Então é bem parecida As duas fórmulas, tá? Então Essa daqui É fácil Porque você só Eleva ao quadrado Isso aqui Multiplica por C Né? Muito fácil Tá? A questão É difícil É você ter a corrente Porque a corrente É o seguinte, né? Qual que é a equação Do capacitor? Q Igual a C V Então DQ É igual a C DV Dv Por T DT, né? Isso aqui é I E de T É C DV DT Então Veja Para você obter A corrente Você tem que derivar A tensão Então A corrente O que vai acontecer? Para esse intervalo Aqui, ó A derivada de zero Vai dar zero, né? Então a corrente Para T menor que zero Vai dar zero Aí a corrente Para T Entre zero e um Você vai ter que derivar 4T Vai dar quatro Né? Então você já pode Começar a escrever, ó O seu I De T Vai ser igual Aqui, ó Vai ser zero Para T menor que zero Porque a derivada É Derivada de zero Dá zero Às vezes C Vai dar zero Aí Para T Entre zero e um Para T Entre zero e um Vai ser quatro T Derivada de quatro T Você fez de cabeça Dá quatro Né? Vai ficar quatro DT, DT DT, DT dá um Então isso aqui Vai dar quatro Para zero Menor ou igual a T Menor ou igual a um E aí Para T maior que um É aí que você vai ter que Fazer uma Uma pontinha aí, né? Vai ter que cansar um pouco o braço Porque Para T maior que um Você tem que fazer essa derivada Aqui, né? Mas essa derivada É uma derivada fácil De fazer, né? Então Você tem que fazer a derivada E você tem que multiplicar pelo C Que é a capacitança, né? Certo? Então nós vamos fazer tudo aqui, ó Então O I de T O I de T Ele vai ser C DV DT Quanto vai do C? Zero cinco microfas Zero cinco Vezes dez A micro 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 menos seis Dez a menos seis Vezes DV DT Então vai ser a derivada De quatro E a menos T Menos um DT Ah, isso aqui Eu fiz aqui Deixa eu ver aqui Nossa, eu fiz um rolo aqui Eu não sei se eu sigo o script Ou se eu faço Bom, vamos lá Eu vou seguir o script aqui Deve ter jeito mais fácil de fazer Tá? Ó Primeiro, né? Você vai passar o quatro Pra frente da derivada Quatro vezes cinco Vai dar vinte Então vai dar dois, né? Certo? Então vai dar dois aqui Vezes dez A menos seis, né? Entenderam? Aqui, ó Passei o quatro aqui Quatro vezes cinco Vinte Dá dois Dois virgula zero Dois virgula zero Dez a menos seis Vezes Derivada de E a menos E Menos um DT Certo? Aí, isso aqui Eu vou fazer o seguinte Ó Vem pra cá O que eu vou fazer aqui? Igual Dois Dez a menos seis Aqui eu vou Eu vou aplicar A Não foi assim que eu fiz Mas eu vou fazer Eu vou fazer assim, tá? Eu vou aplicar a regra da cadeia aqui Mas antes eu vou transformar isso aqui Da seguinte forma Eu vou aplicar assim, ó E E a menos T Mais um DT Entendeu o que eu fiz aqui? Sim Dois vezes dez Menos seis A derivada de E elevado a alguma coisa Vai ser E elevado a alguma coisa Então vai ficar E elevado a menos T Mais um Vezes a derivada de E elevado a menos T Mais um Vai ficar menos um Certo? É a regra da cadeia Então vai ficar Menos dois E elevado a menos T Mais um Né? É Dez a menos seis É nico Nico Como é corrente É o pés, tá? É o pés Ou se você quiser Menos dois E elevado Para ficar parecido Com isso aqui, né? Se você quiser Ficar parecido Com isso aqui É só uma frescura Se você responder assim Para mim Está certo, tá? Então menos T Menos um Então aqui vai ficar Menos dois Menos dois E Leado a menos T Menos um Ok? Tranquilo, pessoal? Aqui? É micro amperes ali? Micro amperes, né? Micro amperes Então aqui, ó É micro amperes Aqui é micro amperes Não de que vem esse micro amperes Vem do micro farad, né? Porque aqui é 4 É 0,5 micro farads Então micro preservei Os cálculos Então aqui ficou micro amperes Isso aqui ficou micro amperes Aqui, né? Isso daqui é para A corrente de 0 É menor que 1 E isso daqui é para Ter maior que 1, né? Posso falar então Que a corrente é sempre em amperes? A corrente é sempre em amperes A corrente é sempre em amperes Não é 4 vezes o Vezes 7? Ou não? Não, porque Ah, é Peraí Peraí Deixa eu ver uma coisa aqui Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Corrente para ter menor que 1 É DV, DT Vezes C Tem que multiplicar por C, né? Certo? Talvez isso aqui está errado Eu tenho que multiplicar por C Eu tenho que derivar o V E multiplicar o V por C Então 4 vezes 0,5 4 vezes 0,5 É 2 Então é 2 Micro amperes aqui Muito bem Já ia ficar errado na aula Já ia ficar errado na gravação Obrigado pela correção 8, 9 10 Ah, não ia não Porque eu preparei a aula aqui Ah, de um mil É Quando você vai gravar Você tem que preparar, né? Para não botar um negócio errado na internet Ficar todo mundo vendo Passando carão lá Deixa eu conferir aqui 0 2 de micro amperes 2 de micro amperes Beleza Como é que a gente vai calcular a potência agora, né? Certo? Como é que a gente calcula a potência? É só multiplicar isso aqui por isso aqui, né? Tá? Eu vou fazer isso aqui Mas eu vou fazer de uma forma gráfica Aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui, ó Ó Vou apagar aqui, tá? Ó E eu vou copiar isso aqui, ó E de T Por que que eu vou copiar? Porque eu vou multiplicar Um pelo outro, né? Um zero aqui, ó Você pode fazer os dois? O que os dois? Fazer a chave e o gráfico Eu vou fazer o gráfico também Tá? Ele pede o gráfico, inclusive, no exercício Tá? Então aqui ele vai ficar 2 micro amperes Vou ter Zero menor ou igual a T Menor ou igual a 1 E menos 2 E elevado a menos P menos 1 Micro amperes Certo? Certo, pessoal? Vamos lá, então Vamos achar agora a potência, tá? Como é que vai ser essa potência? Aqui, ó Vou apagar esse vídeo Então a gente faz em duas Como é que vai ficar a potência? Ó Pra T menor que zero Vai ser zero, né? Pra, agora aqui, ó V de T 4T 2 micro amperes, certo? 4 vezes 2, 8 8T 8T o quê? Qual que é a unidade de potência? Qual que é a unidade de potência? Watts 8T Micro watts, tá? Quando o T Estiver entre 0 e 1 E aqui 2 vezes 4, 8 Menos 8 É isso? Aí aqui, ó Vai somar os expoentes Então vai ficar Menos 2T menos 1, né? E O quê? Micro watts, né? Isso aqui pra T Pra T Pra T O quê? T maior que 1, né? Certo, pessoal? Tranquilo aí? Acompanhado? O que nós vamos fazer agora, né? Vamos colocar isso aí Na forma de gráfico, né? Não, primeiro, né? Primeiro, antes Ele pede a energia, né? A energia Como é que a gente calcula a energia? A energia Ela é integral da potência Pelo tempo Então tem duas formas De se calcular Ou se você integra Essas coisas aqui Que vai te dar o trabalho O trabalho do cão Ou você usa Aquela fórmula Que a gente deduziu Antes do começo da aula Que é o quê? A potência A energia, né? A energia no capacitor É o meio De C V ao quadrado Então C Eleva V ao quadrado Eleva V, né? No caso, ao quadrado Multiplica por C E divide por 2 Aí vai se calcular Essa integral complicada aqui, tá? Essas integradas são muito complicadas Mas se você fizer Vai dar igual Tem que dar igual, aliás, né? Certo? Então vamos lá Calcular o W de T Como é que nós calculamos O W de T? Bom O W de T vai dar zero Se T é menor que zero Aí O W de T Isso aqui vai ter que Você vai pegar e vai elevar o quadrado Tá? Então eleva 4 ao quadrado Dá 8T ao quadrado 8T ao quadrado Divide por 2 Dá 4T ao quadrado Multiplica por meio Isso aí é quando você fica muito na integral Você esquece as continhas básicas, tá? Exatamente Então, ó 4 ao quadrado 16, tá? 16T ao quadrado 16T ao quadrado Aí, você pega isso aí Divide por 2 Multiplica por meio Ou seja, você divide por 4 Tá? Dá 4 também, né? 4T ao quadrado Microjoules, tá? Então 4 4T ao quadrado Microjoules A quantidade de energia é joule, tá? Pra T Certo? Beleza E aqui? Aqui você vai fazer a mesma coisa Eleva o quadrado Eleva o quadrado Eleva o quadrado Eleva o quadrado Multiplica por 7 Divide por 2 Divide por 4, né? Então é a mesma coisa Vai dar 4, né? Então vai dar 4 E aqui? Vai ficar T menos 1 ao quadrado? Hein? Vai ficar ao quadrado? T menos 1 ao quadrado aqui? Não, né? Vou multiplicar por 2, né? Certo? Então Não faça esse erro na prova, tá? Por favor T Elevado a menos 2 T menos 1 Pra ter maior ou igual a 1 E aí? Bom, a gente tem os 3 gráficos As 4 expressões Que foi o que ele pediu Só que ele deu Na verdade a gente calculou essas 3 E agora ele quer os gráficos, né? Então vamos fazer os gráficos agora Eu vou apagar Vou apagar tudo, tá? Vou apagar tudo esse negócio Vou apagar tudo aqui Pode apagar tudo? Vou apagar tudo, tá? Então vamos lá Como é que é o V de T? O V de T a gente fez no comecinho, né? Isso aqui, né? Quanto que é esse ponto aqui? É 1, né? E aqui é 4, não é isso? É isso, né? Aí o I O I Nossa, que muito forte Não estou muito forte Quebrou todos os dias aqui O I aqui vai ser o quê? Essa função é linear, né? A deriva vai dar uma constante Vai dar 2 aqui, né? Aí aqui é o 1 Então aqui você vê Que tem uma descontinuidade aqui, né? Porque Esse ponto aqui vai ser menos 2 E aqui você vai ter uma exponencial Você vai ter menos Ó, você vai ter menos O I vai ser menos 2 E elevado a menos T menos 1, né? Então essa parte do gráfico aqui Ela é Essa parte só pra você lembrar, né? Essa parte aqui, ó É o menos 2 E elevado a menos T T menos 1 Certo? Essa parte aqui E essa parte aqui Ela é a parte que dá 2 microamperes, né? Também corta a mão Tá precisando a mão O quê? Não, também é Tem Igual o É a parte maior que 1 Aqui, ó É a parte do 0 Essa parte aqui é 0 Aqui é a parte entre 0 e 1 Dá 2 microamperes E aqui é a parte maior que 1 Dá essa expressão Menos 2 E elevado a menos T menos 1, tá? Aí o que você vai fazer? Vai multiplicar esses dois gráficos aí Você vai ter o gráfico da potência Como é que vai ser o gráfico da potência? Vai ser a multiplicação dos dois, né? Então o gráfico da potência Você pode fazer no olho mesmo Se você quiser, tá? Como é que a gente multiplica dois gráficos? Primeira coisa Aqui a positiva é uma reta Que é uma constante Uma reta vezes uma constante Vai dar uma reta, tá? Então esse gráfico aqui vai ser uma reta Tá? Agora aqui, ó O que que acontece? Aqui é uma exponencial Uma exponencial Qual que é essa exponencial aqui, ó? Vamos ver, ó Uma exponencial que ela é Ela é É o V, né? O V O V é 4E 4E Levadado a menos T menos 1, né? Não é isso? E aqui é menos 2E Levadado a menos T menos 1 Não é isso? Aí você vai multiplicar as duas Vai dar uma exponencial Mas uma exponencial negativa Só que ela é uma exponencial negativa Ela é mais Ela é mais fechadinha, assim, ó Tá vendo? Aqui ela demora Ela demora Mais pra cair Aqui ela demora menos, né? Porque tinha o 2 O motor 2, né? Então Seria Esse negócio aqui Quer ver? Seria o Perdidão aqui Perdidão, perdidão Bom, vocês sabem o que é isso, né? E aí você tem o gráfico da energia Tá, deixa eu Fazer aqui Aqui é zero, né? Então você tem também os 3 Aqui é 1 Essa parte aqui E aqui Essa daqui é o gráfico da E aqui E o gráfico da energia? Bom, a energia é integral da potência, né? Então Quando você integra Uma reta O que você obtém? Você obtém uma parábola, né? Então O W de T Quando você for integrar essa reta aqui, ó Vai te dar uma parábola Uma parábola crescente, assim, né? Certo? Só que assim Essa área aqui, ó Ela é positiva Então você tá Somando coisas aqui, né? Aí essa área aqui, ó Daqui pra cá Ela é negativa Então a partir daqui Você tá subtraindo coisas E aqui vai ser o quê? Uma exponencial Então isso aqui é mais ímã, né? Porque a A parábola cresce devagarzinho A exponencial desce rapidão, né? Certo? Então esse daqui é o gráfico Da sua energia em função do tempo, certo? Energia aqui no caso Em microcháuves, né? Aqui a potência em micro watts, né? Micro watts Certo? Corrente aqui em miliampéres, né? Certo? Bom Então É Isso daqui é o resumo, né? Do capítulo sobre Sobre indutor e capacitor, tá? Agora a gente vai entrar no capítulo Sobre resposta natural De um circuito RL e R e RC, tá? Que a gente viu Circuito com resistor e capacitor, né? Aqui é um circuito só com indutor Ou só com capacitor Agora vamos ver um circuito com resistor E... Capacitor e resistor e indutor R e R, tá? Depois nós vamos ver o R e LC Que combina os três, tá? Ou só LC, né? No caso R seria zero, né? No caso Deixa eu apagar aqui Deixa eu apagar aqui É mesmo E aí E aí E aí